Ônibus bate na traseira de carro na BR-116. O acidente aconteceu na tarde deste sábado, 12 de novembro, na BR-116, depois de Ubaporanga sentido Caratinga-Minas Gerais. Um ônibus da aviação Presidente, que fazia a linha Belo Horizonte para Caratinga, bateu na traseira de uma Hilux SW-4. Com o impacto, a caminhonete invadiu a contramão e parou em uma área de vegetação à margem da rodovia. No ônibus estavam o motorista e seis passageiros. Ninguém no coletivo e o motorista do carro não ficaram feridos. A PRF foi acionada e esteve no local para fazer o registro da ocorrência. Uma perícia foi feita no local. E as causas serão apuradas. Canal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia. Inscreva-se na Cali. Transcrição e Legendas Pedro Negri